Vamos continuar falando de saúde porque amanhã é o dia D de vacinação contra a gripe aqui no nosso estado. Postos de saúde vão estar abertos o dia todo. Em Maringá foi confirmado hoje o primeiro caso de gripe H1N1. Vamos falar ao vivo então com o repórter Victor Cardoso que tem mais detalhes pra gente sobre essa informação. Victor, uma boa noite pra você. O que se sabe sobre esse paciente até então? Boa noite escola, boa noite pra todo mundo que está nos assistindo. Por enquanto a Secretaria de Saúde aqui de Maringá não divulgou o estado de saúde deste paciente, mas confirmou outros dois casos de subtipos de influências e também dez exames que estão sendo analisados também sob suspeita de H1N1. Tudo isso só reforça a importância da campanha nacional de vacinação contra a gripe e amanhã vai acontecer então o dia D de vacinação. Lembrando que a dose ela imuniza contra os três vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Então amanhã é uma oportunidade única para as pessoas aí que não tem condições de ir durante a semana, ter uma rotina muito agitada, muito corrida de segunda a sexta. Todos os postos do estado vão estar funcionando das oito da manhã até as cinco horas da tarde, então imunizando todas as pessoas. A campanha vai até o dia 31 de maio, até agora foram imunizadas, aliás a meta, perdão, a meta é imunizar 3 milhões e 600 mil pessoas, só que até agora foram imunizadas no Paraná pouco mais de 1 milhão e 200 pessoas, 200 mil pessoas, então ainda está baixo. Amanhã o dia D é a oportunidade para todo mundo se imunizar. Volto contigo, Escola do Estúdio. Valeu, Victor, obrigado, viu? Então amanhã é uma oportunidade para a gente dobrar essa meta e conseguir pelo menos atingir níveis satisfatórios para o nosso estado.